A mulher tá fugindo, ela disse que queria tomar banho pra aparecer no vídeo, parece aí sem cheiro no vídeo, né? Galera, ó, o negócio é o seguinte, irmãozinho, como vocês viram no título aí, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma picanha na iFry, tá ligado, ó? Picanha na iFry, mano, tá ligado? Primeiro passo, nunca coloque a picanha com aquele plástico que vem dentro da iFry, tá bem? E se vocês estiverem perguntando, ó, essa picanha sua tá feia, tá magrinha, bichinha, é picanha da garopa, né, galera? Mas tem uma, né, essa daqui vem de que país? Essa daqui veio... Vem não? Vixe! Mas não entendo nada disso aqui, não, hein? Picanha de novilho. Só que essa picanha aqui é da Europa, sabe? Tinha lá da Argentina, normalmente aqui em Portugal você encontra picanha, picanha da Argentina, até do Brasil se encontra, mas conta muito da Argentina também aqui. Acho que é porque a Argentina foi capinhão e isso puxa muito o saco da Argentina. Não, tô brincando, não tem nada a ver, na verdade, né? Mulher! Como é que é? Vamos comer picanha com arroz puro? E aí, agora sim, né? Agora que é o turno mais de comer picanha, né? O Lula já entrou na presidência, né? Só piadinha de mau gosto. Ai, ai, ai! Devo ter perdido a metade dos inscritos agora. Galera, fica bravo não, tá? Ó, arrozinho tá aqui. Arrozinho tá aqui. Fica bravo não, porque eu nem votei, tá? Eu nem votei ninguém. Eu nem fui votar. E também se eu tivesse votado também, enfim, respeitinho, né? É o que eu falo. Política não se discute. Vamos lá. O que é que eu preciso? Picanha. Ah, eu vou passar um pouco de margarina na e-fry antes, tá ligado? Vou dar uma aquecidinha aqui, ó. Vou dar aquela aquecidinha de leves. Vai dar uma lubrificada na bichinha. O que é que eu vou fazer, mano? Eu tô perdendo um pouco, tá cheio de bagunça aqui. Eu não entendo que tem que fazer feijão também. A mulher sumiu daqui da cozinha. Não sei. Arroz tem. Feijão. Você vai fazer o feijão? Você vai fazer o feijão enquanto eu faço a picanha? Eu vou. Tem feijão enlatado, lembra, que eu comprei? Faz enlatado, que não tem descongelado. Não, não vou descongelar, não. Eu descongelo ele, não. Mas tem feijão enlatado. Não, não gosto. Como eu não gosto? Então, pra que eu comprei? Então, vamos comer enlatado hoje. Não, não vai descongelar. A picanha fica pronta em 15 minutos. O feijão tá parecendo uma pedra. Como é que vai descongelar ele? Olha ali. Tá parecendo uma pedra. Olha a mão. Tem uma senhora ali na janela. Tom. Tem uma senhora ali. Ela tá me olhando e eu tô olhando ela. Curiosa, porque tá sem a contínua aqui. Não tá depois lavar. Aí dá pra ver do apartamento do lado, né? Mas é isso, né? Eu vou chegar de servadinho e vocês dão uma olhada também. Vou fingir que eu tô falando com vocês. Olha, tá bem. Olha, aqui, ó. Tá lá no prédio, meu do lado. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Aí, né? É assim, né, velho? Vocês colocam picanha aqui, entendeu? Ai, moleque doido. Eu quero tchuu. Eu quero tchá. Eu quero tchuu. Tchuu, 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 tchuu. Tchuu, 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 tchuu. Picanha. Vou secar ela. Vou guardar na água. Antes. Seca a bichinha. Deixa eu passar uma água nela, né? Eu devo passar uma água nela antes aqui. Não sei se pode passar a água assim. na verdade galera, eu tô testando aqui picanha naifry, eu quero testar hoje, na verdade, não tô ensinando vocês a fazer não, eu quero testar, sabe por quê? porque se ficar bom, eu tô pensando em fazer no aniversário, picanha, maminha sabe, convidar aí muita gente, entendeu? chegou aí pra fazer o feijão? muita gente, eu e minha mãe sim, pra convidar você e minha mãe e não chega? posso convidar a escrita do canal também, não sei mas aí eu tenho que comprar mais picanha picanha tá muito cara, e a escrita come muito tá brincando não gosto hoje eu acordei louco isso não parece picanha, isso parece que esse bagulho tá estranho essa picanha parece que ela foi feita nesse triângulo aqui não parece que ela foi cortada aqui assim? é, foi cortada isso parece que é um pedaço de chão de dentro que eles cortaram no formato de picanha olha aí picanha, come picanha diz que tem umas aveias aqui ah, tem aqui, não tem aqui, olha aqui tem bocadinha picanha, né? é, tem aqui porque é metade picanha mas ela tá tão triangular que eu não sei onde que é a ponta da picanha, tá ligado? também não eu olhando pra esse bagulho aqui olha isso aqui eu vou com, sei lá acho que a ponta é essa, né? aí, ó eu também tô achando acho que é cortada a ponta ou é aqui, né? não sei agora você me apertou sem me abraçar isso tem muita gordura aqui aqui tem eu vou cortar aqui, ó vou cortar aqui, não, vou cortar aqui cortar assim? é, vou cortar aqui que eu vou cortar três lascas aqui assim, grossas esse é o verdadeiro picanha o resto é... será? pragar a mão pragar a mão ó tão vendendo gato por lebre tô brincando, tá, não, galera? eu não entendo, galera eu não entendo eu brinco toda semana, não entendo mas tem que tomar cuidado que essas paradas acontecem mesmo, tá ligado? e... vamos lá o que eu vou fazer? não deixa eu fazer eu tô no meio do caminho não, não pera aí, pera aí eu tô no meio do caminho já vamos ligar a airfryer pra aquecer o feijão é rápido você vai fazer o enlatado mesmo, né? enlatado, enlatado não, nunca quer descongelar o feijão larga a mão, né? eu vou passar um pouquinho de margarina aqui no cu da airfryer, tá ligado? o que você acha? mas homem, passou? aí, eu também vou fazer igualzinho só pra não agarrar a picanha homem, passou? mas vai agarrar quando eu botar a picanha lá só vou lambricar só sujar ela ou passa óleo só pra untar e frar e pra ela aquecer então vai, primeiro passo nós vamos cortar isso aqui assim, né? que assim? olha aqui não, é maior não é porque essa aqui é a ponta aqui vai ter que ser uma parte vai ficar estranha, né? sim igual aqui aqui eu corto mais ou menos três dedos assim, né? dois dedos, três dedos três pedaços aqui assim? também? já dividindo quatro, né? ó mais ou menos assim, né? bem grossa fica bonito vamos ver se vai ficar bom, né? não sei e agora, mesmo assim não, não, não tem que ser, né? ou deixa assim dentro não, porque ela é tão fina é, então pronto e tem que botar o sal o homem disse lá que eu vi na internet fazendo que eu tô vendo se fica bom tem que botar o sal tem que botar o sal e deixar três minutos com o sal, você viu? antes de botar na airfryer enquanto isso a airfryer tá lá aquecendo do lado, né? e do outro ele disse que o sal puxa o líquido sabia? aí quando você põe ela logo na grelha ela perde muito sumo na grelha muito suco, né? ó vamos ver, né? se isso vai ficar bom, né? se ficar bom não vou comprar no meu aniversário isso, né? sim pra nós fazer picanha ó mais um pouquinho pronto agora vamos esperar três minutos isso aqui antes de nós pôr na airfryer isso a airfryer tá aquecendo, galera tá aquecendo vamos ver se isso vai ficar bom, hein? o homem lá deixou dezesseis minutos na airfryer vamos ver tá bem quente mas nós temos que esperar os três minutos aqui airfryer enquanto isso tá bem quente vamos botar a nossa picanha lá agora, né? né, Natana? quinze dezesseis minutos como eu falei, né? de um lado nossa, até fez fez humm, parece que bonito aqui eu vou deixar a água lá pro pouquinho vou botar a gordura pra baixo primeiro agora no máximo dezesseis graus não, dezesseis minutos dezesseis graus dezesseis minutos duzentos pronto quando tiver na metade a gente vira ela ela tá fazendo feijão enlatada pensa, ele tá descongelando o feijão eu não comi hoje não, hein? oxi viu a pedra que tá ali? oxi oxi não come não não come não bastante alho posso tomar banho agora? não toma banho então eu vou comer picanha quentinha depois tu come ela fria aquecida no micro-ondas oxi hum vou almoçar primeiro, mulher larga a mão larga a mão então tinha uma mulher despedirada ali na janela, viu? tá onde? nessa janela aqui da vizinha eu tava olhando aqui dentro de casa tá lá tem a mostrar onde? tá você tá lá no alto eu tava olhando o que aconteceu? o que aconteceu? foi que tá chovendo, né? pô, meu hoje eu vou ter que ir ir pra rua debaixo de chuva mesmo eu vou no shopping agora no mercado, na verdade debaixo da chuva galera, ainda não passou os oito minutos mas eu falo pra vocês, velho sempre esses telemóveis vigiam nós eles escutam o que nós falam mano, eu tô aqui já mais de dez minutos falando de picanha quando eu me abro o meu Instagram o que que aparece aqui? uma propaganda de picanha olha aqui de um restaurante é sininho mano, eu juro pra vocês eu acabei de abrir aqui perto da Natália eu falei pô, não pode ser, velho estamos sendo vigiado parece um unicórnio igual a Karina tem lá na janela, né? cadê? a Rosinha lá na outra janela tem um unicórniozinho aqui nessa varanda a mulher, a mulher tá ali a mulher tá ali 12 minutos não abre não chega bem cheira picanha nove minutos tá quase, mulher tô aqui já com oito, né? dezesseis metade dezesseis mais dezesseis é quanto? é oito então oito, oito, dezesseis mas tu já virou? entendi nada calma, vou virar com oito minutos ele falou põe dezesseis minutos ah, oito minutos vira, vira fica vai, garamão ficou bonito, não ficou? agora vira o que que você acha? o que que você acha? bonito viu? que não agarrou só a manteiga? mas eu pensei que precisava, né? hum queria pra só untar, né? porque é bom untar também pra não queimar pronto, agora liga os oito, oito minutos aí liga não, já tá, né? agora é só esperar o bagulho ficar doido posso desligar? eu tô até com a parada a tarba aqui pra cortar a bichinha já, pode desligar o feijão também o arroz também já tá aquecido já tem a farinha já tá na mesa aqui, ó só isso eu vou sentar oito minutos só por eu não quero eu não quero farinha por quê? arroz feijão e farinha e pimenta e picanha e pimenta e pimenta pimentinha pimenta também não quero estragar o sabor de pimenta pode ser um pouquinho no arroz não precisa pôr na picanha mas tu vai pôr no arroz, ô cabeção pimenta também pimenta também pimenta também isso é a aula do vídeo eu como com aquela faca de boa desculpa, desculpa pessoal exatamente, essa é minha ainda passou a água e pronto exatamente só porque caiu no chão é porco essa é, porque é assim é 10 segundos mimizada aí nessa internet ai, ai, caiu no chão você tá comendo você vai morrer mano, vocês não bem viu quando eu era criança nos anos 90 eu nem sei como eu tô aqui nem sei como eu tô aqui não sei não sei, não sei não sei mesmo não sei mesmo ah, hoje em dia é uma mimizada a gente cuida dessas crianças passa Nutelinha na bundinha fi, ah, para com isso Nutelinha não treme dele meu tempo eu era criada na base da burdu fi, pá jogava, andava pés descalços aí com os dedão tudo arrancado aqui anástica aqui assim joelho nem tinha joelho dedão isso aqui era essa pelinha você tá ligado você já viu essa pelinha aqui descolar até aqui assim mano mano, meus dedos eram tudo assim Natália o pé, velho quando eu chegar uma vez eu cheguei em casa com o vergalhão fincado aqui atravessar até desse lado aqui ó quem fala que eu já comeu kinder ainda entendeu eu comia kinder uma vez por mês minha mãe trazia um para mim entendeu que ela limpava a casa dos outros lá de doméstico e trazia um o peneiro pra mim meu pé no fundo aqui era verde porque tinha um campeão de futebol que ficava jogando bola o dia todo o peneiro hoje em dia não hoje em dia as nutelagens qualquer coisinha falta de respeito comigo mano eu era o cara que mais sofria bullying na escola por causa da minha testa eu acho que eu não importava com isso não os bolsos iam cheio de bolinha de gude pra dentro da escola pião na mão eu ia na escola pra comer macarrão com salsicha bolacha tá ligado oxe ninguém vocês imaginam o que ia ser receber aquele meio pacote bolacha maria com café e leite com leite e açúcar queimado maravilhoso mano eu entrava na fila da merenda três vezes pra comer tô aqui hoje tô aqui vivo sobrevivi você tá ligado que era minha felicidade é quando tinha duas aulas de educação física no final o professor ficava sentado lá com aquele barrigão e falava faça o que vocês quiser mano isso era a felicidade do caboclo tá ligado tem que esconde até altas horas da noite no meio daquele mato com cobra jacaré nem sei como eu tô vivo tem jacaré lá tinha até jacaré filho lacoste filho hoje a gente tem até lacoste ai nossa senhora a galera tá quase acabando a picanha aqui não pode acabar não vou fazer sabe o que é você fazer corrida de tampinha você fazer zum zum você raspava a tampinha assim e broche a gente fazia não broche aqui em Portugal é mal mas calma no broche que eu falo a gente raspava o fundo da tampinha assim arrancava aquele fundinho e colocava na blusa assim como se fosse eu vou fazer um dia esse broche pra você ver você quer um broche desse? é que o português é frio quando ele fala tá ligado mas mano ó véi eu juntava a tampinha da coca cola pra ganhar ioiô Natália você tá ligado que é isso? fala demais comprava o chiclete do El Tchan só pra ver a Carla pele de calcinha véi não vou mentir não quem? vou apanhar agora não pra ver as dançarinas lá do El Tchan tinha chiclete vinha elas assim de fio dental chiclete olha só dessa época isso que era vida boa você tá ligado que eu saia correndo da escola pra vir ver Dragon Ball Z em casa eu passei por isso por tudo isso e tô aqui firme e forte nem por isso eu caí nas drogas porque hoje em dia eu recebo os comentários assim ai você tá deixando a Karina ver Lucas Neto meu Deus o que ela vai se tornar quando ela crescer olha o que eu me tornei gente vocês tá ligado que eu via era a Xuxa de fio dental apresentando negócio infantil de vez em quando eu via a Xuxa dando as burduadas naqueles meninos ao vivo tá ligado hoje em dia não tem isso e vocês estão falando que o Lucas Neto é mal larga a mão tô vivo até hoje era pra ser um vídeo de receita de picanha é tu quer falar demais tô falando tanto aqui esquece tudo que eu falei bora ver a picanha vou continuar desabafando era ioiô era pião você tá ligado que eu tinha 10 pião porque eu era sinistro no pião eu jogava na barca assim eu rachava o pião dos outros no meio hoje em dia a galera posta no Instagram ai empreendedor mano eu com 10 anos eu já era um empreendedor porque eu enchia litros de coca cola de bolinha de gude eu chamo a minha mãe pra provar porque eu era sinistro jogando bolinha de gude e eu vendia 4 bolinhas de gude por 10 centavos quando eu tinha 10 anos de idade pra me ganhar dinheiro isso era empreendedorismo tá ligado eu ganhava a bolinha de gude dos moleques e vendia pra eles de novo eu tô falando sério galera mano do céu isso que era vida sinistra entendeu tô vivo graças a Deus mano posso fazer uma lista aqui enorme tá faltando 2 minutos nossa senhora dá-lhe picanha dá-lhe picanha mano eu tinha crédito eu tinha crédito na senhorinha do geladinho chup chup tá ligado eu pegava chup chup eu sou da época que eu saia na hora do recreio com 1 real eu comprava 5 pacotes de pimentinhas botava no bolso e depois eu fazia a festa com as meninas lá na sala de aula tá ligado a minha avó ela já foi tantas vezes na escola por eu fazer muita bagunça na escola tadinha da minha avó teve uma vez que o professor de matemática eu lembro até hoje dessa cena na sala da diretora a diretora falou assim vamos chamar a avó dele aqui aí o professor de matemática olhou pra vir coitado da avó dele não vou chamar ela aqui não minha avó morava perto ela ia todo dia e pior eu levava uma surra da senhorinha da minha avó mas eu tenho medo dela até hoje em dia tanto que ela é a única pessoa que eu tomo benção hoje em dia vocês veem tô vivo até hoje sobrevivi a minha avó entendeu isso aí mano hoje em dia porque eu vou faca caiu no chão não posso comer porque eu vou morrer ah mano eu sobrevivi a uma pandemia vocês tá ligado covid-19 ah vocês também sobreviveram isso não tá quase galera off 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 moleque vamos lá ah moleque agora é hora da verdade one two three four five six seven se eu não sei falar inglês é porque mano eu só aprendi verbo to be e até hoje eu não sei verbo to be porque mano todos os anos que eu ia pra escola todos os anos o professor começava com o verbo to be até hoje eu não sei o verbo to be ai que lindo moleque que que você acha que que você acha vem ver moleque olha aí larga a mão que que você acha vou jogar no coisa fora larga a mão que que você acha tá bom vamos cortar uma fatia pra ver ó pequena segura a câmera aí segura a câmera aí tá saindo tá saindo saindo só isso ful cortei o fulho de cabelo e dormi não percebi a minha piada mas pronto eu vi uma vez na televisão pareceu legal eu queria fazer agora tá ah ficou bom não ficou ótimo ele cortava mas fininha mas fininha só isso aqui não eu comi mais dois pedaços você sabe que no primeiro não não eu quero essa pontinha só que ela é mais passada tá vendo aí se quiser que eu deixo mais passar eu deixo mas picanha é boa assim no meio mal passado eu é assim pra mim é precisar mais passada quer que eu passe mais pouquinho posso passar hum mas tem que meia para ela ficar dura ficar dura eu ligo mais um minutinho essa daqui pode ser pode ser mais cinco minutinhos o meu negócio coisa mais bem passada comi eu briguei por causa do gato bora bota aqui arroz feijão bota 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 os outros pronto pode pegar vai galera ó arroz feijão farinha já tem pimenta ali já tá servido tchauzinho galera vamos comer tchau 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 Obrigado.